Música Te adorar com tudo que eu sou e te entrei Glória, aleluia, 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 aleluia Glória, aleluia, 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 aleluia Quando tudo a fiente me retomar Decar em ti eu deixarei Hoje tu é teu reútil, ó Jesus E não me importo onde eu te vés Um padre o um bom te adorarei a ti eu damos glória e aleluia. Aleluia! 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 a o o o o o o O Teu olhar, ouvi a batida, o Teu coração, em nome dos Teus braços, me voce. O Teu rejeito, toda minha defesa aqui, junto com o santo, cantarei, pois tanto é saudável, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.